É assim, mais um jogo, viu? Tô reclamando a situação Que mano escolher a pai, pare não Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Hoje prepara que hoje a noite eu vou proler Vou botar pra gerar Cê vai beber pra charrar pra entrar Cê vai beber pra charrar Hoje prepara que hoje a noite eu vou proler Vou botar pra gerar Cê vai beber pra charrar pra ligar Cê vai beber pra charrar pra ligar Chão pra maior Você tá rajado que eu sou chica Mas me engana se eu não esquece O que eu não me merece Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Eu tô chegando, prepara seu coração, vai! Hoje prepara que hoje a noite eu vou proler Vou botar pra gerar Cê vai! Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Celina Dantas, eu tô trazendo mais um vídeo pro canal Gente, não reparem nesse jalecão aqui, ó Jaleco bichinho aqui, porque aqui tá muito frio Aqui tá amanhecendo muito frio mesmo Então eu tô de meio no pé, tô de jalequinho aqui que é quentinho Gente, esse barulho aí, ó, dá pra ler a pressão Que eu já tô congendo minha batata doce, certo? E vou mostrar pra vocês eu fazendo a minha omelete A minha rotina aqui cedo Vai tá aqui na descrição do vídeo É a minha rotina de cedo Fazer um omelete Eu tô aqui numa dieta aqui pra perder a pochete, né? Então, batatinha Batata doce Que eu tô congendo ali já cedo E vou fazer um omelete E vou mostrar pra vocês, certo? Vem comigo pro vídeo, sem mais enrolar a Celina Gente, eu vou cortar, ó, tomate Não toda Vou cortar um pouco de tomate Vou cortar cheiro verde Cebola e pimentão E mais um pedacinho de queijo E vou colocar dentro da omelete E dois ovos, certo? Então, vou picar aqui E colocar nessa bacia Depois eu pego, quebro os ovos dentro da bacia Gente, já piquei os ovos Agora eu tô picando o tomate Essa omelete fica uma delícia Fica muito gostosa essa omelete E aqui é só eu que como, os meninos não como E eu passo pra dentro Gente, eu amanheço o dia dançando É pra esquentar um pouco Pra animar Porque aqui tá muito frio Então eu danço bastante Eu danço muito Fico me mexendo aqui Do meu jeito Aí esquenta um pouco aqui o calorzinho, né? Porque tá frio demais Aí eu me animo mais pra fazer as coisas Certo? E é isso aí, só alegria Eu tô fazendo aqui o omelete Então aqui Eu não tô comendo pan Pra diminuir a coxete, né? Já cortei a cebola aqui na bacinha Eu vou cortar o queijinho E botar, quebrar os ovos dentro Mexer e colocar na friteira E é show, papá! Agora é só quebrar os ovos aqui dentro Mexer e pôr pra fritar, gente Depois eu mostro pra vocês Coloca um pouquinho de sal aqui nas verduras, né? Que eu forfei pra não... Então Pode quebrar os ovos Dentro Uau! Uau! Gente, olha Botei aqui só um pouquinho de óleo, né? Agora eu vou vir, ó Olha como é que vai ficar Vai ficar o luxo, ó Quebrei os ovos aqui dentro Vocês viram Agora eu venho e despejo Opa! Agora eu venho e despejo aqui, ó Ó, luxo Agora eu vou abafar Abaixei o fogo E vou deixar ela dar uma Uma crescidinha aqui, ó Foguinho Gente, ó Já tirei a batata da panela, ó Tá até fumaçando Agora eu vou descascar umas Cortar ali, né? Pra gente comer Olha como é que tá, gente Olha só Gente, ó O melete como ficou, ó Ficou assim Cheiro gostoso E a batata doce, ó Só no jeito Estão servidos? Vou cortar aqui um pedaço Pra vocês verem como que ficou Pra vocês verem como que ficou Eu parei de comer o arroz de noite De noite eu não tô comendo arroz na janta Às vezes na janta eu come Cozinho três ovos e come Tá resolvendo, viu? Parece que a barriga tá desinchando Ó, como que fica o amelete, ó Fica muito gostoso, ó Gente, faço na casa de vocês E deixem nos comentários O que vocês acham Dois ovos Um pedacinho de tomate Um pedacinho de pimentão Tudo picadinho E um pedacinho de cebola Picadinho Tudo pouquinho E cheiro verde O que vocês quiserem colocar E um pedacinho de queijo Hum, muito bom Delícia Faço na casa de vocês E deixem nos comentários Comentem Compartilhem Deixem o joinha Pra ajudar a amiga Gente, eu De manhã Eu como o amelete Com a batata doce Ou só amelete Ou só Ontem eu comi Dois ovos cozidos No café da manhã E mais nada A medida O almoço normal Diminui a quantidade Arroz, feijão E a mistura que tiver E de noite Eu como Três ovos cozidos Ou dois Ou um amelete Arroz Eu tirei o arroz Da noite, gente Eu tô vendo Eu tô vendo Que tá tendo resultado Sabe que você Muita com a barriga Bem baixinha É isso aí Façam E depois Duas semanas Vocês falam pra mim O suco O suco O suco que eu falei Pra vocês Depois da noite Dá fome Aquele suco É muito bom Pra você tomar cedo Aquele suco É maravilhoso Mas tem que tomar No café da manhã A noite não dá certo Não Porque você fica Com uma roedeira No estômago Com fome Então não deu Então é melhor Tomar ele de manhã Muito bom Maravilhosa Essa omelete Ó o luxo Desaciei a nossa casa E presentei 60 meses E hoje ela foi embora Amigo, pense no foguete Só me usou E iludiu Estourou meu cartão Nem que me avisaram Que não ia durar não Me apaixonei Pela rapariga Que foi embora E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada Que foi embora E deixou o boleto Da casa Me apaixonei Pela rapariga Que foi embora E acabou com a minha vida Me apaixonei Gente, agora eu vou Na batata doce Hum, docinha mesmo Se tem batata doce Só tem o nome De batata doce Não é doce nada É a voada Essa aqui tá docinha Hum Comece Tá pela manhã Reforçado Mais saudável Gente, esse barulho de batendo assim É o Pedro fazendo um omelete Para ele Só que ele vai fazer Sem verdura Quem não gosta Vai colocar só tomate Só Tá bom Gente, ontem eu lavei tanta roupa Olha, o dedo já tá engiado ainda Naquele frio Tava um gelo Lavei bastante roupa Tô Adiantando aqui as coisas Deixando tudo limpo Porque eu vou viajar Lá pro Ceará Lá pro dia 7 Eu vou viajar Aí eu quero deixar tudo limpo Isso, eu vou gravar tudo pra vocês Fiquem ligadinhos aí Ah, eu vou voltar pra escola Estranquilo Hum Fala que eu vou voltar pra escola Estranquilo Ah, tá me programando vídeo sobre isso aí Ah, o Pedro tá falando aqui Que ele vai voltar pra escola A escola vai voltar agora no mês de agosto Faz a aula, né Ele tá ansioso Ah, o Pedro tá ansioso Ah, o Pedro tá ansioso O Pedro tá ansioso É embaixo Só a sala do vizinho Ela tá fazendo o negócio Ela tá vendo os gatos ali Ah, o Pedro tá ansioso A minha cachorra ficou gritando Parece criança Ah, o Pedro tá ansioso Ela vê os gatos no telhado da vizinha ali Aí fica latindo Então, gente Quando eu tava falando Eu vou viajar pro Ceará Vou visitar a minha mãe, né Que a gente tem que visitar enquanto é vivo Não adianta querer ficar Se lastimando depois que se foi, né Tem que visitar enquanto tá vivo Vou visitar a minha velhinha lá no Ceará Minhas irmãs Família Os avós, as crianças A minha velhinha Vou visitar ela Minhas irmãs Os avós, os meus meninos Meus filhos, mais velhos E vou gravar tudo pra vocês Vou fazer um tour lá pela cidade É uma cidade de Romaria lá Canidé É uma cidade de Romaria E eu vou fazer Vou gravar tudo por lá Vou passar uma semana lá Vou tentar gravar o máximo que eu puder Tá? Vou mostrar pra vocês Então vou viajar e vou levar vocês comigo, beleza? Então fica ligadinho Porque vai ter vídeo Tá bom? É só lá pro dia 7 de agosto que eu vou Tá bom? Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês gostem do conteúdo Eu comendo, dançando, fazendo omelete Um beijo no coração de todos Deixa o like Pra ajudar a colega aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau